Sejam muito bem-vindos a finalmente o desafio Team Live Uma maratona de horas de um ano Foram mais de 3 horas sem uma gravadinha, sem nenhum lag É o que eu sempre falo pra vocês, mais importante do que a habilidade É uma boa conexão de internet Pra quem não sabe, eu fiz esse desafio ao vivo Desafiei vocês Ah, pra quem você é ruim? Falei, então vamos ver, essa é a hora Eu fiz um mega desafio E o Igor recortou todos esses highlights pra que vocês possam ver Eu tenho muito a agradecer a Team Live por essa oportunidade Pra essa internet maravilhosa para os games Então você que joga, recorte, joga no PC, no console Você precisa de uma conexão boa Pra você ter um desempenho maneiro E pra você poder jogar sem ter dor de cabeça Então a Team garantiu essa internet pra eu fazer essa live maravilhosa Pra eu jogar com vocês Foi muito legal e eu espero que vocês curtam os melhores momentos Vambora, o 1 e o 2 aí Tá dividido, jovem Beleza, seguramos de novo, um jogo horroroso até o momento Ah não, pessoal, ah não, pessoal Eu dei muito espaço, né Foi vacilo meu Segurei, toquei em cima Beleza Boa, garoto Segura nós, Luqueta, rapaz Moleque, depois que tu faz um gol Tudo burrice Nossa Levanta, Neymar Neymarito, Neymarito Ferrou Não pode Moleque, o Lewandowski não perde esses gols, véi É verdade Ó, meu jogador ali com a canturrilha toda esturricada, véi Tá lá, vambora Pega essa bola, meu parceiro Não vamos dar tempo não Tá 3x2 Tá sofrível, jovens Faz o seu, meu garoto Vambora Não para Ai, ganhei Beleza Não deu, não deu, não deu Boa, garoto Tá empatado, moleque Vambora Ai, ó, olha A FIFA Eu tô brabo Meu amigo Ai, ai deu ruim Ai deu ruim Ai deu ruim Levantar o sino Ah, trepe É sério É sério, mano Não, não pode ser, véi É sim É, essa parte daqui já era Inscritos 1 Patife 0 Que merda, hein Ah, não Não, 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 não Puta Nossa, entreguei, hein Hum, entreguei, hein Estéreinho Entreguei, é só fazer Hoje não Não pode dar um bote seco assim, não Opa Opa Olha lá Tá lá Filho, ó Vou até fazer anti-igresa Olha aí Gol de bate e rebate também Ah, Estéreo Não vem chorar Eu fiz um gol, filho Não Ah, não dá Se eu soubesse fazer o chute de tornado agora Essa era a hora, velho Quer dizer, às vezes não Gol Ah, mãe Cavani, porra Ainda dá, time Rapaz Meu Deus do céu Que finesse, mano Foi bonito, foi bonito Foi bonito mesmo Tá tudo aberto, tá tudo aberto É só botar Ih, aí jogou mal Aí jogou mal Fracassando Bativão, inscritos Foi mal Toquei no ângulo Que o Miller teve que bater com a direita, né Não é o que a gente quer Aliás, foi a esquerda A gente quer com a direita, garoto O que eu tô falando, meu bom Vambora Não Meu amigo O CR não perde esse gol, não, velho É o handicap do FIFA me ajudando aí A bola saiu pro tiro de meta aqui, ó, filhão Calma o jogo, velho 3x2 Estamos aí ampliando nosso placar contra os inscritos, hein Bora Meu amigo, eu pensei que o Boateng tinha jogado essa bola pra dentro Eu também Ah, moleque Robin, moleque A perna direita ele não tem Mas a esquerda, meu amigo A esquerda não erra Miller por baixo Beleza, Ribery Boa bola, garoto Vambora Vambora, Vambora, Ribery Você tem... Hum, acho que o Ribery vai ter que sair, mano Tá cansadão Aí eu coloco o Miller por aqui F*** 5x2 Ah, Madrid, meus parceiros Rifei, rifei Aquela ali eu corri e falei F*** Já escantei a lucro Benzema, joga 10 notas Hum, bela bola pro cross, hein Golaço Golaço, golaço Beleza, é nóis Acabou o jogo Nem precisou substituir Patife 2 inscritos 1 Moleque Tamo junto Ah, o Lewandowski Não perde esses gols, mano Meu amigo Mas eu não queria fazer isso aqui Vai Ah, não pode abrir esse espaço Meu querido Ah Nossa Neuer brilhando Brilhando Ah Moleque Ah Ah Meu Deus, velho Ai, eu não podia ter perdido esse gol, mano Eu não podia ter perdido esse gol, velho Ah Ah Velho O Robin Na cabeça do Robin Ele não fazer É muito difícil isso acontecer, velho Ah Ah Ah, impedido Sim, senhor Meu amigo Eu pensei que o FIFA tinha entregado esse gol pra ele, mano O Norte tá pegando muito pra não ter encaixado essa bola aí Ah Ah Fez meio do lado, fez meio do outro Empate, pênalti É, pênalti Vamos pênalti direto, né Eu acho pênalti mais divertido, querido Ah, mas e aí, velho Não dá pra colocar pênalti? Não Eu não escutei o que vocês falaram Ah Moleque Mas já cheguei com a outra impressão, velho Pedro Ah Pedro Ah, tô bem Ah Ai Putz, brincou Eita Tá lá, moleque 1 a 0 Vambora Vambora Pode Tá lá 2 a 0 Pode jogar Olha a coisa ridícula Eu nunca vi essa comemoração Ah Abri muito, velho Valdimaria não faz, não, hein Só porque eu falei Ele meter uma bola na caixa, velho Golaço Foda Tá lá Filhão, vambora Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha no chão de novo Vai, ó Olha que coisa ridícula Olha que coisa ridícula Ah, moleque O Lewandowski não perde, amigão O Lewandowski não perde Dá uma rodadinha no chão Porque isso aqui vai ser o nosso meme Ah, enrosquei a vida do menino aqui, pessoal Enrosquei a vida do menino aqui, pessoal 5 a 1, patifão, hein Tudo isso? Olha aí 6 a 1 Vambora Até pegar a bola aqui rápido Vambora Não vai ter meme, não Ah, não, Diogão Não faz contra, não, Diogão Não faz meme, não Ah, não fez meme, não Ele falou, não, acho que eu faço meme Vou tomar o 7 a 1 É, ele tá tomando Ah, Diogão tá troslando Tá troslando 7 a 1, guys 7 a 1, entregue 7 a 1, entregue Acabou, acabou Valeu, Diogão É nóis, mano Todo dia tem um 7 a 1 A vida tem dessas Ah, não Não faz gol, não Eu tô brincando aqui Solteu o controle O menino que fez gol Ah Nossa Ele estragou, baby 7 a 2 aí já Nossa, olha esse drible que eu dei com o Ribéry Meu amigo Estamos aí contra o Feulas Já avisei que vai dar merda aí É engraçado Enquanto você vai jogar contra youtuber de FIFA O personagem deles parece que é muito mais leve que o seu, mano É muito engraçado isso, mano Na liga dos youtubers lá era assim, velho Meus jogadores parece que tem um saco de areia no pé E os cara não, velho Os cara voam pelo campo Eu não tô te ouvindo Eu não tô te ouvindo, Patrícia, você tá falando? Ah, tá na moral, Feulão Peguei o Paçoca Agora é só você fazer o gol Aí, ó Perdi o handicap já Ah, olha aí Olha, eu tô falando Eu tô falando, velho Os cara fica muito leve, mano Na mão dos youtubers de FIFA É verdade Ah, olha aí Olha Vai se ferrar Ah, filho da p*** Errou Ah, mano Roubei não perdi essa não, hein Aí é gol Aí é gol Meu Deus, eu não faço o gol É incrível Eu emociono muito Nem eu entreguei a Paçoca Ah, mano Olha isso, velho Não, não pode ser Pegou ele, tava afim e tal Eu que tô, na real, enrolando pra caralho Ah, sério, Feulão? Eu tava lendo o comentário, né? Oi? Beijinho pra você Não, eu não quero sugestão da Paula, não Beijinho Ih, é gol É, fiz cagada É, é gol, é gol, é gol Pelo menos um, né, pessoal Vamos aí, dar tempo, vai Vai tomar chapéu Nossa, vamos me fazer esse aí, Feulão? Olha, é assim que vai te faltar Deixa eu mostrar pra você Não chega nem assim, não Ah, vai ser Olha Não, mano Ah, tudo bem Acabou Jogão, Jogão Jogão Hum, essa bola do Thiago na trave, meu amigo Ah, mano Tá lá, moleque Segura o Lewandowski aí, parça Tá tudo no PC Ah, moleque Será que vai dar impedimento do Miller? Sim Ah, essa bola é pro gol, Miller Tá lá, moleque Lewandowski O homem não perde, molecada E o meme continua Vambora Hum Hum Golaço Golaço Boa, moleque Nossa, ferrou, moleque Ferrou, moleque Neuer salvando o Patifeio Ficou agora o cara do DJ Tá lá, moleque 3x1, 87 minutos Eu acho que tá decidido, molecada Boa bola pro Robin Opa Deblou Hum, que bola, hein Ah É nóis, moleque Tá como o Patifeio 5x3 pro Patifeio, molecada É o sininho Então mais uma vez Muito obrigado, Tim Por essa oportunidade Por esse desafio Você gostou Você quer mais Então taca o dedo nesse like Que é muito importante Se inscreve no canal Porque vai rolar muito disso aqui E se você quiser mais informações Sobre a internet da Tim Vai ter um link no topo da descrição É www.tim.com.br Barra Tim Live A melhor conexão O melhor preço A melhor internet pra você Gamer www.tim.com.br Barra Tim Live Então é isso É nóis Até o próximo Vi falow